Amigos do BocNews, e esse outono 2023? Começa segunda-feira, dia 20, a partir das 6h25 da noite. Estaremos em pleno outono. E o que lhe promete? Um outono menos frio do que ano passado. O ano passado não tem nem comparação. O ano passado tivemos aí um mês de maio e junho, que parecia mês de julho. Frio, muito frio. Há muitos anos que não tinha um outono tão frio como o de 2022. Dessa vez, essa situação não deve se repetir, porque o El Ninho, aquele fenômeno de aquecimento do Oceano Pacífico, das águas, que é o oposto do Laninha, está chegando. E a velocidade com que ele está chegando é impressionante. Nós devemos ter a passagem da Laninha para o El Ninho muito rápido, segundo os últimos modelos climatológicos. O que isso causa aqui no nosso litoral? Causa redução de chuva, redução de chuva e redução de frio. A gente vai ter um outono com temperaturas um pouco acima da média. Não vai fazer frio? Deve sim, claro. A partir de maio, principalmente, as massas de ar polar devem chegar à região, mas com menos intensidade do que foi o ano passado. E as chuvas também, porque o El Ninho é um redutor de chuva aqui na região sudeste do Brasil. Aqui na Baixa da Santista sempre chove um pouco a mais do que outras regiões, mas a gente não vai ter aqueles dias tão úmidos e churrosos como tivemos no outono do ano passado. Então é isso. Lógico, pancadas locais de fenômenos que acontecem, que a gente não consegue prever muito rápido, como aquela ventania que tivemos aí no mês passado, que causou sérios danos aqui, os quiosques, foi tudo levado pelo vento, aqui em Santos, né? E lá, aquelas nuvens prateleira, em Peruíbe, em Itanhaém, esses fenômenos ainda podem ocorrer sim, especialmente nesse comecinho de inverno, final de março e começo de abril, porque a temperatura superficial da água do mar, agora aqui do Atlântico, não do Pacífico, está muito alta. E isso favorece a formação de tempestades subtropicais, não tropicais, né? Ciclones subtropicais também, não tropicais, porque aí já seria furacão, tá certo? É isso aí, gente. Curtam bastante o outono, que é uma estação que tem muito sol, geralmente, céu muito azul, ótimo para clicar, fotografar a orla marítima.